Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia têm até sexta-feira da semana que vem, dia 19, para aderir ao programa Mulheres Mil. O programa foi lançado nesta semana pelos ministros da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. 200 gestores e 100 núcleos vão ser habilitados para iniciar as atividades neste semestre e oferecer cursos profissionalizantes. Inicialmente com projetos piloto em três institutos federais das regiões Norte e Nordeste.